Olá pessoal Olá pessoal, muito bom dia. Estamos começando o primeiro Exame Talks, a série de lives da Exame para discutir os grandes temas do mundo de economia, negócios e investimentos. O tema do momento, claro, é a crise do coronavírus. Para falar dos impactos econômicos e dos planos de contingência para a pandemia e seus efeitos, temos o prazer de receber Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Muito bem-vindo, secretário. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Temos aqui, de fato, um momento dramático no país, o que envolve a responsabilidade de todos, ações eficazes, serenidade, porém firmeza. De maneira a que nós não tenhamos perdas necessárias de vida e, em consequência, não só uma tragédia humana, mas, posteriormente, também consequências para a própria vida e funcionalidade do país. Portanto, é fundamental, nesse momento, a preservação da vida. Bom, e para falar com o secretário, temos eu, Lucas Amorim, diretor de redação da Exame, e Renato Mimica, Head da Exame Research, a área de análise de investimentos da Exame. O canal de perguntas está aberto no YouTube, nós vamos monitorar os comentários e passar para o secretário ao longo da live. Secretário, minha primeira pergunta é sobre o tema quente da manhã, dessa quarta-feira, que não poderia ser outro a não ser os comentários sobre a transmissão do presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem. Como o senhor recebeu o discurso do presidente ontem, secretário? Eu recebi, como todos os brasileiros, que têm responsabilidade, que têm senso crítico, muito mal, porque compete ao presidente da República liderar o país. Liderar o país na direção certa, que é enfrentar a crise primeiro, preservar as vidas. Em seguida, vamos trabalhar na recuperação da economia. O presidente optou por entrar numa chamada crise de negação, fenômeno psicológico, onde o paciente, no caso, o doente, recusa-se a ver o que está acontecendo, recusa-se a enxergar a realidade por alguma conveniência de curto prazo pessoal. Portanto, muito mal, ainda bem que houve o pronunciamento de líderes, diversos líderes do poder legislativo, líderes do poder judiciário, governadores, etc., com muita firmeza, mantendo o direcionamento de proteção da população. Nós não podemos nos esquecer de que o vírus hoje está reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia mundial. Países como Estados Unidos, França, Itália, Espanha, mesmo a Alemanha, já tomam medidas de maior gravidade visando conter o vírus. Nós não podemos aqui passivamente assistir um presidente da República decidir que o mundo está errado, os cientistas estão errados, todos estão errados, os instintos dele é que prevalecem. Portanto, felizmente, houve uma reação e, em consequência, houve uma liderança firme dos governadores, o governador João Doria, demais governadores, independente de reação do presidente, não gostou, não gostou, bate-boca, etc., isso é irrelevante. O relevante é manter o direcionamento e os líderes do Congresso, líderes do judiciário, a imprensa, todos aqui orientando a população, seguindo exatamente a orientação dos especialistas, não só do Brasil, como do mundo, que hoje dão uma direção muito clara para a população de confinamento, de maneira que a vida seja preservada. Não adianta tentar manter a atividade econômica e as pessoas começarem a ficar doentes, se adoecer, e nós temos aí, de fato, uma pandemia atingindo um percentual muito grande da população, porque aí é um desastre. Desastre de vida, consequência, desastre da economia. Temos que preservar a vida e depois trabalhar, sim, numa recuperação o mais rápido possível da economia. Mas, para isso, as pessoas têm que estar com vida e com saúde. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Secretário, o senhor pode falar um pouquinho sobre, pelo menos preliminarmente, os impactos estimados da crise pro Estado de São Paulo, especificamente, e algumas medidas que podem ser tomadas por aqui também para evitar uma crise melhor, falando especificamente do Estado. Pois não. Nós estamos prevendo, olhando, em primeiro lugar, o país. A nossa linha básica hoje de hipótese é que o PIB brasileiro vai cair cerca de 10% no segundo trimestre. Agora, no mês que começa em abril, agora no trimestre começa em abril, evidentemente já começou a cair em março, mas houve um crescimento em janeiro e fevereiro, março cai, abril cai muito, e nós temos uma queda de PIB brasileiro de 10%. Nós temos, em seguida, um processo de recuperação, baseado na estimativa dos infectologistas sobre a duração da crise. Se a crise, de fato, estiver já no seu período final, ao redor de julho, nós já teremos o início de um processo de recuperação e atingindo, no final, uma média para o ano de um PIB de menos 3%. Esta é uma hipótese básica de trabalho, que já é uma piora bastante grande em relação a hipóteses que prevaleciam uma semana atrás, etc. O Estado de São Paulo deve, como parte da economia brasileira, acompanhar isso. O confinamento também se aplica a São Paulo. Certamente se aplica a São Paulo, uma grande aglomeração urbana, principalmente na macro metrópole de São Paulo. E, portanto, isso deve gerar, segundo as nossas expectativas, uma queda intensa de receita no primeiro mês, particularmente em abril e no primeiro trimestre, mas depois voltando também a se recuperar durante o ano. Estamos, no momento, esperando uma perda no ano, uma perda de arrecadação, aí um pouco menos de 10% do ano. Agora, a perda no mês de abril deve ser muito mais intensa do que isso, talvez atingindo aí uma queda de cerca de 30% sobre o mês de março. É evidente que nós temos que levar em conta que o impacto da queda de atividade em março, ele será sentido na arrecadação de abril, quando as empresas pagam os impostos estaduais. Perfeito, obrigado. E até como uma pergunta adicional a essa, muito tem sido discutido de fazer essa quarentena horizontal versus quarentena vertical, e quando isso poderia começar a ser feito. Nos Estados Unidos, por exemplo, o próprio presidente Trump disse que gostaria de voltar com algumas atividades até o início da Páscoa. Como o senhor tem observado essas discussões do ponto de vista econômico? Se é que dá para ter alguma estimativa de quando a atividade volta aos poucos? Se, de fato, faz sentido uma quarentena segmentada? Qual a opinião do senhor sobre essa discussão que cada vez mais ganha cor? Olha, é normal que os líderes políticos, etc., tentem dar uma sinalização positiva. Alguns com maior responsabilidade e outros com maior irresponsabilidade. Mas, independente disso, nós temos que ser realistas. Autoridades econômicas, pessoas que têm responsabilidade pela economia, temos que trabalhar com a realidade. A realidade é o seguinte. Quando eu era presidente do Banco Central, em 2008, por exemplo, eu conhecia totalmente a causa da crise no Brasil. A causa da crise era o colapso das linhas de crédito internacionais para o Brasil, pelo colapso dos bancos americanos e dos bancos europeus. Muito bem. Em função disso, nós verificamos que havia uma queda do crédito no Brasil. Consequência dessa queda do crédito internacional, que representava 20% total do crédito no Brasil. Em seguida, como consequência disso, nós tivemos a chamada crise dos derivativos tóxicos. São aquelas companhias que apostaram, tinham apostado na alta, desculpe, na baixa do dólar. E o dólar, evidentemente, com a crise, subiu em relação ao real. Muito bem. Essas companhias entraram num processo em cadeia de que se uma grande companhia, entra em insolvência, não paga fornecedores, etc, etc, etc. Muito bem. Então, nós tomamos ações concretas, precisas, de substituir o sistema financeiro internacional no financiamento ao Brasil, através do uso de reservas, que nós tínhamos acumulado reservas suficientes, felizmente. E eu anunciei, na época, o Banco Central vai substituir o sistema financeiro internacional integralmente, por um ano, se necessário. E, ao mesmo tempo, fornecemos ampla liquidez no mercado de derivativos para aquelas empresas que tinham tido derivativos tóxicos. Entramos maciçamente vendendo dólares no mercado futuro, na medida em que existia um choque de liquidez no mercado, uma falta de vendedor. Normalizamos o mercado e, ao mesmo tempo, usamos linhas de reservas para emprestar aos bancos, através de um leilão público, que, por sua vez, emprestavam às companhias, substituindo, portanto, as linhas que os bancos obtiam do sistema financeiro internacional. Muito bem. Com tudo isso, nós passamos a ter uma situação na qual eu pude prever rapidamente qual seria a duração da crise. Eu sabia a causa, sabia o que era possível fazer, sabia qual era a duração da crise. Agora, é uma situação diferente. Nós não temos causas econômicas ou financeiras. Nós temos uma causa que é uma pandemia. Muito bem. O problema de saúde. Esta pandemia gera, não só o aumento da doença, e aciona todos os mecanismos necessários de prevenção à doença, que é o confinamento, etc., que faz diminuírem muito a atividade econômica. Evidentemente, por exemplo, em São Paulo, o governo de São Paulo decidiu que nós vamos preservar a atividade, por exemplo, das indústrias, porque as indústrias não atendem diretamente o público. Atividades internas de bancos, mercado de capitais, etc. Em resumo, para preservar o básico do funcionamento da economia. Agora, o comércio, o atendimento a público, todo o tráfico será extremamente restrito por medida de proteção às pessoas. Muito bem. Então, no momento em que existe, então, esse processo, a pandemia em si e as medidas de proteção, nós, para fazermos a projeção de saída, nós dependemos de projetar a causa e até que ponto, isto é, projetar a duração da causa, a duração da pandemia. E quando a pandemia terminaria naturalmente, ou, idealmente, antes disso, com as medidas preventivas, ou, melhor ainda, caso seja desenvolvido a tempo vacina e etc., de maneira a que possa se encurtar ainda mais essa duração. Portanto, nós dependemos da previsão dos médicos, dos infectologistas e etc. E como a pandemia está crescendo, por exemplo, no Brasil, ela está iniciando-se ainda e os dados no Brasil ainda são muito vagos. Alguns estados fornecendo dados mais precisos, outros menos. Temos aí essa dificuldade toda, centralizando isso no Ministério da Saúde. Felizmente, o Ministro da Saúde está tendo um comportamento responsável. Então, com isso, a situação permite que, com o tempo, nós possamos ter uma duração. As informações preliminares dizem que o pico deveria se dar aí dentro de 60 dias aproximadamente, e depois mais 60 dias para a queda. Um pouco menos de 60 dias, mas certamente 60 dias para a queda. Um pouco menos de 60 dias, agora porque já corremos um pouco. Mas, de qualquer maneira, estamos falando aí de um período ainda de uns quatro meses, três meses, quatro meses, numa hipótese, digamos, que eu chamaria de razoável, em que essas previsões se confirmem e que as medidas de contenção funcionem, etc., etc. Em resumo, aí nós teríamos aí esse período de quatro meses, e aí a economia, a partir daí, começaria, de fato, a sua retomada. Esperamos que aí dê forma acelerada. E aí nós temos uma coisa importante, que são duas coisas que vão em direção à porta. De um lado, muitas pessoas, inclusive, infelizmente, uma autoridade, ela, no caso, está preocupada com o efeito das medidas de prevenção durante a crise. O risco disso é que não tenha medidas de prevenção eficazes e a crise vai se prolongar, porque a doença vai se espalhar muito mais e por mais tempo. Então, é um desastre. Agora, se as medidas de contenção, como, por exemplo, os governadores estão tomando, de fato, foram eficazes e a crise terminar neste período, digamos, pelo menos, a grande maioria dos casos restarem casos de recuperação, etc., nós poderemos aí, sim, ter uma retomada de atividade bastante rápida, que é aquela história do V com saída mais rápida, cai e retoma com relativa rapidez. Mas esta relativa rapidez da retomada vai depender muito do efeito da pandemia sobre a maioria da população, etc. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. eu, um dia desse, fui efetuar pagamentos bancários. Então, verifiquei que deveria, de fato, fazer tudo eletrônico, porque pagamento que demandasse processamento, compensação através de agências, por exemplo, teria problema, porque a agência com a qual eu trabalho fechou. porque não só o gerente como alguns funcionários estão confinados ou sem contaminação. Aí foi bom, vamos ver uma outra agência lá no local de trabalho, aqui, no Palácio. Não, esta agência também fechou. Então, foi lá para um outro local. Então, tudo isso é uma coisa que pelo menos o seu financeiro está funcionando. Tem agências funcionando, o seu de compensação está funcionando, etc. Então, pode se processar eletronicamente. Mas, nós temos aí um exemplo do que eu estou dizendo. Então, no momento em que essas atividades todas possam ser retomadas e numa agência dessa, eu vou apenas citar como exemplo, idealmente, tomou-se as medidas de confinamento na hora certa, os funcionários foram preservados de maneira que os funcionários podem todos retornar no momento em que terminou a crise e possa, esta agência que eu estou usando como mero exemplo, possa retomar suas atividades rapidamente. Secretário? Um confinamento que não fosse bem feito, com o novo controle mal feito, nós teremos problemas posteriores. Pois não? Secretário, o senhor já desenhou que o cenário de hoje é diferente de 2008 e claro que o senhor não está mais em Brasília. Agora, estando em Brasília hoje, o que o senhor teria feito de diferente em relação a que a equipe econômica está fazendo e o que é possível fazer com o secretário estadual para impulsionar a economia de São Paulo e para ajudar a incrementar esse debate econômico no Brasil também? Olha, eu acredito que nós estamos num momento de colaborar. Nós temos que colaborar todos, municípios, estados, a União, visando fazer uma recuperação conjunta da crise. Pregando a divisão e o confronto, basta aí o presidente da República. Está certo que já é muito. Então, mas o resto do país deve ter bom senso, pé no chão, cabeça fria, serenidade, mas seriedade e ação e decisão. E está disposto a, de fato, entrar firme num processo não só de ação, de cooperação. Nesses termos, eu prefiro não fazer críticas a medidas ou coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, etc. se eu estivesse lá, faria isso ou aquilo diferente. Eu prefiro mandar isso diretamente para os responsáveis esperar que adotem e dar o apoio às medidas que já estão sendo tomadas. E o tio tem feito? O senhor está em contato direto com a equipe econômica? Não direto, porque todos eles estão muito ocupados, mas temos enviado sugestões, sim. Não estou na linha, porque todos estão em reuniões, eles lá, nós aqui, etc. Mas, o fato concreto é que eu agora espero que essas ações sejam muito eficazes. Eu posso dizer o seguinte, que como em toda crise, como eu mencionei 2008 como um exemplo, mas agora é uma crise de saúde, nós temos que ver qual é o canal de transmissão, isto é, o que da pandemia está afetando de fato a atividade econômica. Estou falando agora de economia, prevenção, saúde, tratamento, hospital, leito, prioritário, porém, é outra coisa. Vamos nos dedicar aqui agora à economia. Então, nós estamos falando aqui identificar quais são, por exemplo, vou dar exemplo, nós temos um problema crítico, abastecimento, não só de bens essenciais, comida, remédio, etc., mas também de outros bens. Para isso é necessário ter transporte, para isso é necessário ter os caminhões trafegando nas estradas. Nós estávamos tendo um problema, pessoas que estavam com medo, não deixavam a caminhoneira entrar no posto de gasolina, não deixavam na estrada. Bom, isso é um problema grave, por quê? Isso impediria o abastecimento. Nós tivemos uma intervenção direta, fazendo um apelo, etc., que todos recebam o posto de gasolina, restaurantes, etc., dos caminhoneiros, porque senão nós vamos bloquear o abastecimento. Alguns estados, inclusive, depois já mudaram isso, alguns municípios bloqueando estradas. Bom, temos aí também um outro problema. Em resumo, nós temos que bloquear os canais de transmissão, isto é, desbloquear, melhor dizendo, os canais de transmissão. Eu citei um como um exemplo, mas existem muitos outros. De maneira que a economia comece a funcionar. E, evidentemente, a assistência de liquidez que o Banco Central tem que prover para a economia como um todo, e os bancos disporem de caixa para a população sacar, os bancos disporem de liquidez, tudo isso para funcionar e a população dispôr de recursos. Isto é medidas fundamentais, mas também ajuda financeira direta às pessoas, através desse aporte direto para a pessoa manter um padrão mínimo de consumo. Aquilo que a Inglaterra fez e que o Brasil adotou alguma coisa nessa direção, que é, no caso da Inglaterra, o governo proibiu simplesmente que as empresas demitissem funcionários e o governo paga 80% do salário dos funcionários lá. Aqui, adotou-se até o aparto mínimo, etc. Melhor, a função de um país de menos recursos, melhor do que nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, as compensações têm que ser manter as pessoas trabalhando e dar linha de apoio às empresas para que nós possamos, de fato, enfrentar esse problema com eficácia. Isto é o que é o mais importante. Secretário, durante a sua resposta, alguns comentários aqui na live falaram que essas medidas são de esquerda. A solução, medidas anticíclicas para conter a crise são de esquerda, são de direita. De alguma forma, essa crise vai trazer uma visão nova sobre o papel do Estado na economia? Não. Eu acho que a crise é uma crise de saúde. A pandemia não é uma crise nem de direita nem de esquerda. E o que nós temos que fazer agora é preservar o funcionamento da economia. não é a filosofia da direita deixar uma economia entrar em colapso. Não é. Então, a esquerda é diferente. O que, por exemplo, o que... Eu não... Eu prefiro sair da polarização direita e esquerda e falar entre governo estatizante e governo digamos que favorece a atividade das empresas, das pessoas e mantendo o Estado concentrado nas questões essenciais. O estatizante é aquele que define o Estado empresário, o Estado proprietário no comando de grandes empresas, etc., que tem mostrado o desastre que foi. ou o Estado fazendo grandes investimentos em infraestrutura, estradas, que é outro desastre custoso para o país também que já foi provado. Então, nós temos que fazer como estamos fazendo em São Paulo, de fazer as concessões, temos que fazer as medidas todas necessárias para que o setor privado invista nessas questões essenciais de infraestrutura, de transporte, saneamento, etc., e o governo tenha recursos para investir em segurança, saúde, educação, principalmente, serviço social. Só que aqui nós estamos falando exatamente da função básica do governo, que é saúde, que é, em seguida, segurança. E, portanto, é nesta essa saída do governo da função de empresário, etc., como já aconteceu, um grande prejuízo ao país para concentração de saúde, segurança e educação, é exatamente a crise agora. Então, o governo tem que entrar rapidamente, fortemente e proteger a vida da população. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que houve, evidentemente, por parte de apoiadores, o que é legítimo, do presidente. Muitas críticas, sou muito ativo na rede, neste momento, dizendo que é política criticar o que o presidente falou. Não é necessário deixar claro. Isso não é um problema de ser o presidente, de ser um governador, um de esquerda, outro de direita, outro do centro, outro de um partido. não. Mas é necessário que a população seja orientada de forma correta. Isto é, que nós não podemos simplesmente endossar que organizações mundiales da saúde, todas as organizações científicas do mundo deem uma orientação e nós embarcarmos no Brasil numa outra direção. Então, nós precisamos aqui não fazer política, mas precisamos aqui de dar a orientação correta e apontar aquela orientação que vai numa direção que prejudica a população e a saúde e a vida das pessoas. Secretário, só comentando aqui que temos quase 5 mil pessoas assistindo, então, uma excelente audiência. Obrigado novamente pela presença do senhor. Aproveitando o gancho, secretário, como o senhor entende que deva ser a condução da política fiscal nesse momento? é legítima a preocupação com o desequilíbrio ainda maior das contas no futuro próximo, passar dessa fase mais aguda e temporária da crise? Como agir nesse momento pensando no fiscal? Sim, como eu disse, nós não podemos tratar uma situação de crise como uma situação de normalidade. Então, por exemplo, o teto de gastos, que foi uma proposta de emenda constitucional que eu apresentei, que foi aprovada, etc., e que foi fundamental para tirar o Brasil da crise de 2016 e 2017. Agora, neste momento, o próprio teto de gastos na Constituição já prevê normas e formas de saída para situações como essa, por exemplo, de pandemia. Então, que nesse momento abre-se uma exceção e tem que se usar todos os recursos possíveis para defender a saúde da população. Leito nos hospitais, temos que ter postos de saúde, ter remédios, hospitais de campanha, funcionamento, resumo, confinamento mesmo que prejudique a arrecadação e a atividade econômica, etc., 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 e, em última análise, também, obviamente, cai a arrecadação. Mas tudo isso tem que ser enfrentado, porque a saúde é o fundamental. Depois disso, aí sim, preservada a saúde, etc., voltou-se à normalidade, aí, teto e gasto tem que ser seguido. O que não se pode é usar. Bom, agora o teto já foi abolido mesmo, agora vão começar a gastar em aumentar o tamanho da máquina, criar uma outra estatal. Não, 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 a exceção é para gastos e saúde, conter a pandemia. Depois disso, voltou à normalidade e é fundamental o equilíbrio fiscal no país para que o país possa crescer e gerar emprego, que é a melhor política social que existe. Secretário, muitas perguntas chegando sobre políticas para pequenas e médias empresas no Estado de São Paulo. O que o senhor tem feito durante a crise e o que o senhor está planejando para depois da crise para impulsionar os negócios das pequenas e médias empresas? O ponto importante é uma ação que nós desenvolvemos inicialmente do Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que está desenvolvendo ações e está não só tendo um maior aporte do próprio governo, mas também negociando, recebendo recursos do Banco Mundial e outros órgãos multilaterais, onde nós devemos, dentro da limitação legal e institucional do Desenvolve São Paulo, que são normas de tamanho definidas para todos os bancos, ele é um banco pelo Banco Central, nós vamos, através do Desenvolve São Paulo, cuja função é exatamente essa, fazer empréstimo para pequena, média e microempresa, disponibilizar cerca de R$ 2,5 bilhões no total para exatamente empréstimo a essas pequenas e médias empresas com juros substancialmente mais baixos do que o mercado e com condições também de carência, etc., maiores, de maneira que as empresas possam e tenham condições financeiras de passar pela crise. Nesse ponto, secretário, qual que é o papel do capital privado? O senhor tem uma longa carreira no mercado financeiro, qual que é o papel do capital privado junto com o governo, qual que é o papel do governo estimulando o capital privado, políticas contracíclicas, políticas que ajudem a amortecer um pouco o impacto dessa crise? Não, é fundamental, por exemplo, o sistema financeiro, o sistema financeiro, os bancos têm que continuar concedendo os empréstimos, esses empréstimos que nós estamos falando aqui, pequenas, médias, microempresas, pelo Desenvolve São Paulo, empréstimos para a pessoa física pelo Banco do Povo, não podem substituir o sistema financeiro brasileiro se ele se engolher, porque o sistema financeiro brasileiro é gigantesco. eu falo não só dos bancos privados, mas também dos bancos federais. Não vamos nos esquecer que nós temos quatro grandes instituições financeiras do Brasil, duas privadas e duas federais, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, sendo que o Banco do Brasil, o total de ativos, está aí disputando o primeiro lugar, é uma maior instituição em várias coisas. Então, nós temos que ter o sistema financeiro, principalmente os grandes bancos, mas não só, todos mantendo as suas linhas de crédito, abrindo linhas especiais para as empresas dificuldades, estendendo pagamentos, pagamentos que estão vencendo agora, tem que ser estendidos. Inclusive, na quinta-feira, nós vamos fazer aqui uma reunião com os bancos, exatamente, para fazer uma recomendação forte nesse sentido, quer dizer, os bancos têm que tomar providência no sentido de não agudizar, precipitar e piorar a crise, porque na medida é que tem um problema e os bancos se recolhem, bom, aí você cria problema muito maior. Então, os bancos têm que manter pleno funcionamento e o setor privado. Por exemplo, os bancos são fundamentais, mas não só, as indústrias têm que funcionar, cadeias de suprimento têm que funcionar, sistema de transporte tem que funcionar e etc. Já mencionei caminhoneiros, por exemplo, mas não é só isso, grandes empresas de transporte, etc. E comércio e alguns, inclusive, fundamentais, redes de fornecimento de remédio, tudo isso. Em resumo, o setor privado é fundamental, toda a sociedade tem que estar engajada nisso. Deixou tudo na mão do governo, nós poderíamos ter problema. Porque o governo não consegue, obviamente, em nenhum lugar do mundo substituir o setor privado. secretário, várias perguntas chegando, vou tentar selecionar algumas. No cargo anterior do senhor como ministro da Fazenda, o senhor facilitou as condições de financiamento dos estados, organizando uma saída para a crise federativa. Com a crise atual, qual o melhor caminho para uma ajuda organizada aos estados? Ela passa pela judicialização? Judicialização se é necessária. Por exemplo, o governo nós tínhamos um vencimento de uma grande dívida da dívida do governo do Estado de São Paulo com a União vencendo na segunda-feira, anteontem. No domingo, nós entramos com um pedido ao Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento dessa dívida. No próprio domingo, depois de poucas horas, o Supremo concedeu a liminar e ficou suspenso o pagamento dessa dívida. Outros estados estavam já entrando, preparando essa entrada, alguns já tinham entrado, etc. E o fato é que o governo federal, então, na segunda-feira, já prorrogou todos os vencimentos de dívida dos governos estaduais dos estados com a União por seis meses. Fundamental. Então, esse tipo de medida é fundamental. O aporte dos fundos, o aporte de recursos para a saúde, por exemplo, é fundamental. Porque nós não podemos nos esquecer de uma coisa. A União e o governo federal tem o poder de emitir título de dívida e levantar recursos no mercado para financiar situações diversas, inclusive, desde situações normais de déficit público até situações de crise como essa. Os estados não podem emitir título. Então, o estado pode gastar exatamente aquilo que é recado ou que recebe da União. Portanto, é muito importante nesse momento que haja repasses da União para os estados cumprirem e adquirirem mais respiradores, etc., instalar mais leitos hospitalares e ter ações diversas de saúde, segurança pública, etc. Então, é fundamental, sim, esse aporte de recursos da União, que é quem tem a capacidade de levantamento de recursos, transferir uma parte disso importante para os estados. Secretário, muitas perguntas sobre câmbio. Uma pergunta do Marcelo Lerner. como você acha que o Banco Central deve se importar em relação ao câmbio, sendo que agora pode haver um impacto relevante na inflação? Olha, o Banco Central tem um montante muito grande de reservas e ele tem condições de assegurar a liquidez e o bom funcionamento do mercado, porque o mais grave é se falta liquidez, tem muita gente querendo comprar dólar e pouca gente quer vender. Aí nós temos um problema. Isso aconteceu em países vizinhos, já acontecia no passado no Brasil. Então, é muito importante que o Banco Central forneça dólares, vendendo reservas, para todo mundo que queira comprar dólar. Nós temos um mercado cambial flutuante e livre. Então, e nós temos reservas para isso. Isso não é motivo de preocupação, porque tem muita gente saindo, empresas que precisam retirar, ou investidores estrangeiros que estão na Bolsa e saem. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque o Banco Central tem aí mais de 300 bilhões de dólares de reservas. felizmente, quando eu saí do Banco Central, deixamos lá quase 300 bilhões de dólares de reservas. Isso inclusive aumentou um pouco. Pois bem, então o Banco Central tem reserva, tem condições de atender essa liquidez e manter a normalidade do mercado, o que é bom. Agora, não compete também ao Banco Central tentar controlar a taxa de câmbio, porque aí entra num jogo que em muitos países não deu certo. Mesmo no Brasil, o Brasil controlou a taxa de câmbio aí no final da década de 90, etc., e depois teve que liberar aí porque não havia recursos suficientes, os suficientes, os débitos foram aumentando muito em conta corrente e na balança comercial. Então, é muito importante que a taxa de câmbio se ajuste normalmente, mas desde que o Banco Central forneça recursos para que o dólar não suba desnecessariamente por falta de recursos. tem recursos suficientes e abundantes que o Banco Central coloque no mercado. E aí, agora, a partir daí, o mercado, como deve, fixa a taxa mais adequada, mas sem pressão. E com isso nós vamos evitar crises de explosão e etc., etc. Bom, secretário, estamos chegando no final do nosso tempo. Foi um prazer falar com o senhor. A equipe do Exame deseja toda a sorte do mundo no trabalho de contenção dessa crise. Voltaremos amanhã e ao longo de toda a semana que vem com mais episódios do Exame Talks para discutir os caminhos de solução dessa crise para as empresas e para a economia brasileira. Muito obrigado a todos. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Obrigado a todos. É um prazer enorme estar aqui e é um prazer enorme ter a oportunidade não só de prestar esclarecementos básicos sobre a economia, mas também das medidas de prevenção à crise, principalmente na área econômica e a orientação também para que as pequenas, micro, médias, as empresas e as próprias pessoas possam se orientar, saber o que está de fato funcionando ou não, o que está disponível ou não. Muito importante isso. olhar um pouco, se tranquilizar um pouco, mas manter e enfatizar as medidas de proteção à vida independentemente do tipo de controvérsia que isso possa causar. É importante que as medidas de proteção à vida sejam enfatizadas e absoluta prioridade. Muito obrigado a todos. Obrigado, audiência. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto